Olá, pessoal! Tudo bem? Bom, eu tô aqui pra conversar hoje com você. Com você que ainda julga, critica, se inconforma com as coisas que acontecem ao seu redor, que vive ali cheio de minhocas na cabeça, produzindo culpas, opiniões sobre o que é do outro e também sobre si mesmo. Essas opiniões no sentido de crítica e de julgamento, tá bom? Então, tô aqui pra conversar com você sobre isso por uma razão muito importante. Essas são as chaves do nosso vale, do nosso vale sombrio. São as chaves daquilo que nos deixa aprisionado na terceira dimensão. São desvitudes, são vícios, né? Vícios da mente humana que deixam a gente no lodo, que deixa a nossa vida cinza, cinza, cinza. E a gente precisa começar a aprender, precisa começar a entender um pouquinho sobre essas chaves e ver que elas não fazem sentido, porque são estratégias sombrias pra te manter exatamente onde você tá. Se martirizando, se penitenciando, né? Esses dias eu vi um meme que eu achei bem interessante, né? Do cara agarrado ali no cacto, né? Todo, todo, todo se machucando, se espinhando, falando que tá doendo, tá doendo, mas não solta! É só soltar! E é isso que a gente precisa fazer com essas chaves, compreender que crítica, julgamento, inconformismo, revolta não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente precisa, enquanto filho de Deus encarnado nessa terra, entender que ele, o grande pai criador, permitiu que tudo existisse, permitiu que tudo que é, exista. Por uma simples razão. Possibilitar que nós, seres humanos, divinos que somos, possamos despertar. Despertar a nossa consciência pro sagrado e retornar a ele a partir do livre-arbítrio. Sim! Então, quando a gente começa a aceitar as adversidades, começa a aceitar aquilo que é diferente da gente, aceitar o próximo do jeito que ele é, sem ficar apontando o dedo, aceitar a gente mesmo, aceitar os nossos erros que nos possibilitam crescer, aí a gente começa a ir além, aí a gente começa, de fato, a nossa subida, né? De fato, aí o nosso caminho da iluminação. Então, vamos entender um pouquinho, né? O quanto a gente é medíocre e arrogante quando a gente tá julgando. Quem disse que a sua verdade é certa? Eu sempre digo, eu trabalho muito a partir do verbo, né? Conscientizando as pessoas, mas essa é a minha verdade. E eu tô aqui pra poder ajudar cada um a despertar a própria verdade. Não tem ninguém aqui que seja melhor ou pior que ninguém. Nós somos únicos e especiais por sermos quem somos e ocupamos um lugar na rede, pra que cada um dentro do seu lugar possa ir somando com todos e junto a gente possa ir, né? Iluminando a nossa consciência e todo o inconsciente coletivo da humanidade. Até que chegue numa consciência, né? Uma consciência humana aí de dimensões mais elevadas. Só que se a gente tá pensando aí nessa subida, se a gente quer realmente esse caminho de iluminação, a primeira coisa que a gente precisa é largar a mão dessas chaves que aprisionam a gente na terceira dimensão. Então, cancela, cancela o julgamento da sua vida. Para de criticar, desliga a crítica, pelo amor de Deus, né? Não existe certo ou errado, não existe bom ou mal. O positivo e o negativo se completam, o masculino e o feminino se completam, o yin e yang. A nossa luz e a nossa sombra. Gente, a gente precisa da nossa sombra pra nos defender. Como é que a gente pode falar que a nossa sombra é ruim? Não dá, não tem cabimento. Então, por que a gente vai julgar o que o outro fez? A gente não sabe nunca se ele tá fazendo pra se defender, né? Qual a intenção dele? Então, chega de crítica, chega de julgamento. Vamos entender que cada um oferece nessa vida aquilo que pode, de acordo com o nível evolutivo em que está. Observe, observe aquilo que te toca, observe a luz ao seu redor, observe simplesmente pra você mesmo. Se essa luz te incomoda e te dá vontade de continuar dormindo, né? Ou se essa luz te encanta e te dá vontade de se jogar a ela. Mas não julgue ou critique, simplesmente aceite. Simplesmente aceite o momento do dia, aceite o momento da noite, aceite os cactos, né? Aceite as rosas, as astromélias. Mas não julgue qual é o certo e qual o errado. Apenas reconheça que existe o outro. Reconheça aquele irmão que tá do seu lado, aquele semelhante que tá ali. Escolha, aí sim entra, a escolha de conviver ou não com aquela energia. Então, eu vou ver o cacto, vou escolher se eu vou abraçar ele ou não. Mas eu não tenho como dizer se o cacto tá certo ou tá errado. Muito pelo contrário, né? Ele existe e isso é o suficiente. Quantos aprendizados a gente vai poder ter a partir daí? Então, cancela. Por favor, de uma vez por todas, acrítica o julgamento, autocrítica o auto julgamento. Porque eles não vão te levar a lugar nenhum. A não ser pro fundo do poço e pra prisão mental. E aí, se você quer aprender, então, a chave da subida. Pra seguir junto com a gente aí num caminho de iluminação. Eu vou te apresentar a chave da subida. A gente tem aí algumas chaves importantes pra que a gente possa sair desse aprisionamento. Sair dessas ilusões mentais. A primeira chave é a gente saber agradecer. A gratidão é a chave do coração. A gratidão, ela vai nos levar ao infinito e além, né? Ela vai nos levar pro alto. Ela é uma frequência que ela traz uma força centrífuga, né? E vai girando, 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 expandindo a nossa consciência. Então, frente a uma situação de desafio. Frente a uma situação aonde você se sente desafiado mesmo. Ou até uma situação neutra. Ou uma situação muito positiva. Então, aí fica um pouco mais fácil. Mas, pai, agradeça. Agradeça a oportunidade que aquele momento tá tendo na sua vida. A oportunidade que esse momento tá te trazendo. Pra que você possa evoluir. Tá bom? A outra chave que existe é o prazer. Porque é o prazer que vai aquecer o nosso chakra básico. Quebrando o mental. Tirando a gente desse aprisionamento mental. Que compara, julga, critica. E nos possibilitando a partir, né? Desse despertar desse fogo sagrado. Fazer a nossa subida. Pra gente poder ir além. Então, gratidão. Prazer. E eu trago mais uma chave pra vocês. Que é o resgate da autoestima. O resgate do seu próprio valor enquanto ser humano. Do seu valor enquanto divino. Quando a gente trabalha a nossa autoestima. A gente vai entender que o nosso valor tá dentro da gente. E a gente poder se conectar com esse valor que a gente tem. Enquanto filho sagrado de Deus. Com uma função específica aqui na Terra. A gente vai resgatando essa autoestima. E vai entendendo que o nosso maior compromisso nessa vida é com a gente mesmo. É com a nossa verdade. Com a nossa essência divina. Então, olhe pra dentro de você. Comece de verdade a lapidar essa autoestima que não tem nada a ver com forma física, né? Com a beleza física. Pode também complementar, mas muito mais como uma exteriorização do seu próprio valor. Então, resgate o seu próprio valor. Em vez de ficar julgando, criticando, comparando o que é certo, o que é errado. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Olha lá. Meu Deus, o que eu fiz lá atrás. Como era, como não era. Olhe pro presente. Veja o seu valor hoje. Veja qual valor você tem hoje. Depois de tudo que você já passou na vida. Se conecte com você mesmo. E ofereça pro mundo o seu melhor valor. Independente do que foi e do que será. Quem é você hoje? Qual o valor que você tem enquanto filho de Deus encarnado aqui na Terra? Essas são as principais chaves da subida pra mim. Tá? Porque quando eu tô focado em quem eu sou, eu não tô preocupado com o que o outro tá fazendo. Quando eu me ocupo de despertar o meu ser. Naturalmente, eu vou ocupando o meu lugar na rede. Eu vou parar de pesar. Eu vou parar de dar trabalho pro outro. Principalmente pra espiritualidade de luz. E eu vou dar conta de mim. Eu vou dar conta de mim. Eu vou dar conta do meu valor. Eu vou dar conta dos meus prazeres. E aí, eu me tornando luz. Eu vou poder iluminar tudo ao meu redor. E ajudando no processo de despertar nos outros. Mas não porque eu tenho que fazer isso. Não, porque a minha verdade é a melhor. Não, porque isso vai acontecer naturalmente. É simples e natural. O processo, o caminho da iluminação. Tá bom? Então, se você se conectou aí com essa energia, né? Pratique. Pratique o desapego ao julgamento. A crítica, a comparação ao sofrimento. Solta no cacto. Vamos voar, nos conectar aí à luz. Através da gratidão. Do amor próprio. Do resgate da autoestima. E do prazer de viver. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo. Ah, e deixe seu like. Se inscreve no canal. Ajuda a gente a espalhar mensagens de luz pra terra. Gratidão. E aí E aí E aí